E aí galera, hoje eu vou ensinar como que você vai fazer pra você montar este cubo mágico daqui ó, o cubo mágico 1x3x3, tá gente? Então vamos pro vídeo agora né galera? Ó, cubo mágico galera, montado ó, montadinho, tá bom? E agora gente, aí eu vou ensinar vocês primeiro a embaralhar, tá vendo que ele tá todo certinho? O jeito certo de embaralhar é, você vai virando assim ó, você faz o que você quiser com o cubo, porque o cubo é livre, entendeu gente? Ó, o cubo é seu, você faz o que ele quiser porque ele é feito pra ser embaralhado assim, que ele é, abre aspas, articulado Pra ele fazer isso aqui com ele, tá gente? Então não é errado fazer isso com ele, e tá super certo Primeira coisa pra você aprender a fazer, é girar essas pecinhas assim, tá vendo gente? Porque elas são importantes, aí você tem que olhar aqui, se aqui tá no amarelo, você tem que deixar essa aqui ó, pro amarelo, tá vendo? Assim ó Continua aqui, você vai ter que vir aqui ó Você vai deitando assim ó, até você conseguir, deixar o jeito certo de montar Tá vendo? Eu achei Ai alô, ai esses negócios aqui, como é que se, como é que faz? Você vai deitar assim ó, tá vendo? Aí você vira assim ó Se você vai montar o lado amarelo aqui, você vira os dois pro lado amarelo assim Aí, pronto, desceu, tá vendo? Aí agora você vai, tem que, é, colocar essa peça aqui no lugar dessa Então vamos tentar aqui, né gente? Ó, continua lá Ela continua aqui, tá vendo? Aí você vai fazer o que? Vai deixar essa aqui, essas peças aqui, você descarta Tá vendo? Ó Você vem vir aqui Estão as três cileiras Ai meu Deus, não tá aqui Então ó, agora tá, tá vendo? É isso que eu tô querendo mostrar Porque se tá assim, talvez suas peças estejam no lugar errado, ó gente Mas até vocês perceberem Ninguém já acerta, vê assim e fala Ah, tá no lugar errado Não, assim, não tem jeito disso acontecer A minha tá no lugar errado Porque já era pro cubo tá montado O que que eu vou fazer? Eu vou Fazer a mesma coisa Aí, isso aqui é um truque também Que eu uso Não é trapaça É truque E eu vou virar aqui pro lado branco Aí eu giro assim ó Tá completamente montado galera E agora você pode ser feliz com o seu cubo montado E se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Tá? Tchau galera Tchau galera Tchau galera